E aí, mana? Tudo bom com vocês? Diveram muito que sim, eu tô fora, que eu tô feliz, eu tô animada demais. Por quê, Cris? Chegou a melhor época do ano, é Natal! Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Gente do céu, tô maluca, o Natal não é dia 25? Não, não pra mim, de jeito maneiro. Olha, o espírito nataliano que habita em mim o ano inteiro, fica contando os minutos do dia 1º de dezembro pra se libertar. E hoje, dia 1º de dezembro, ai meu Deus, o Natal começou pra mim. Ah, eu não sei vocês, gente, mas pra mim, em dezembro, ele chega num clima tão gostoso, mas tão gostoso. Um clima mágico, um negócio assim de festa, um clima de festa, um clima de família. Ai meu Deus do céu, olha, eu sempre fui apaixonada pelo Natal. Desde que eu comecei aqui na internet, eu sempre tô registrando alguma coisa, né, sobre o Natal. Normalmente eu posto um, dois vídeos de Natal, só que esse ano eu decidi me enfiar, gente, eu pulei de cabeça no Natal. E um ou dois vídeos é muito pouco, muito pouco pra postar tudo que eu quero mostrar pra vocês. Então assim, esse ano teremos vlogmas! É! O que é isso, sua maluca? Deixa eu explicar pra vocês. Vocês sabem que eu sou aspirante a gringa, né? Eu sempre achei que eu nasci no país errado, porque, cara, eu sou apaixonada nas gringas. Eu gosto do estilo gringo, eu gosto das roupas, eu gosto da casa, eu gosto de tudo meio gringo, assim. Eu não tenho, mas gosto, sabe? Um dia eu vou ter em nome de Jesus, um dia eu vou ser em nome de Jesus. Mas por enquanto ainda não tenho, né? Eu amo acompanhar canais gringas, mesmo entendendo o bulhufo do que aquele povo fala. A imagem, o clima, é um negócio assim que, cara, me inspira demais. E, inspirados pelas gringas, eu resolvi fazer os vlogmas. O que é os vlogmas? Nada mais é que vlog nesse período natalino, né? Então elas juntaram vlog com Christmas, que virou vlogmas. E nesse período, né, que a Ação grava no vlog, mas elas registram todo esse preparo pra chegada do Natal. Porque lá fora é muito mais forte a cultura natalina, né? Aqui no Brasil a gente só lembra do Natal dia 24. Até se prepara alguma coisinha mais forte mesmo. Quando vem o clima de Natal, praticamente só no dia 24, né? Já lá fora, pelo que eu vejo, assisto, como já falei pra vocês, sou apaixonada de Natal. Então, eu vejo que o negócio, quando vai começar o Natal, quando vira, quando acaba a ação de graça, vira Natal, menina. O ambiente pra lá, parece que o negócio assim, ele transforma. E eu, inspirada pelas gringas, resolvi fazer o meu primeiro vlogmas nesse Natal. E esse é o primeiro vídeo, onde eu vim apresentar pra vocês, né, essa série de vídeos bem legais que vão vir aí. E, assim, o que eu quero passar com essa série de vídeos, né? O que eu quero passar pra vocês nesses vlogmas. Desde pequena, quando eu assisti a vídeos de Natal, eu sempre me imaginava dentro ali, né, daquela atmosfera. Eu sempre me imaginava dentro do Natal, né? Que o Natal, pra mim, é uma coisa tão assim, tão mágica, que ele consegue me transportar a Shin Kiko, quando eu tô assistindo vídeo de Natal, filme de Natal. Então, desde pequena, sempre assisti muito, né, eu me imaginava dentro dos filmes. Mas, quando o filme acabava, a gente voltava em si. Na minha cabeça, eu pensava, né, que a gente não tinha um Natal como aquele, porque nós não éramos ricos. Na minha inocência, minha coisa de criança, assim, eu sempre imaginei que ter um Natal mágico, como o dos filmes, só rico poderia ter. Na verdade, eu sempre tive essa mentalidade que muita coisa só rico pode ter. Um exemplo. Quando eu comprei meu primeiro micro-ondas. Menina do céu, olha, pra mim, na minha cabeça, uma casa que tinha micro-ondas, essa pessoa com certeza era rica. E, nossa, quando eu comprei meu primeiro micro-ondas, agora, depois de velha. Ah, mas eu chorei, eu molhei a caixa do micro-ondas inteiro, de tanto que eu chorei. Porque aquilo, pra mim, era um negócio inatingível. Igual comprar roupa no shopping. Meu Deus do céu. Onde? Onde que eu podia? Onde que eu conseguia comprar roupa no shopping? Então, pra mim, comprar roupa no shopping era coisa de rico. E quando eu comprei roupa no shopping pela primeira vez, eu fiquei assim... Ai, não acredito. Sabe? Eu me senti rica. Eu me senti finíssima por comprar roupa no shopping. Ah, uma roupa mais simples que tinha. Mas foi no shopping. Sabe? Eu não sei porquê, mas na minha cabeça tem muita essa ligação, assim. Igual quando eu era criança, eu lembro quando eu era criança, quando eu via em algumas casas, aquela colherzinha de sorvete. Eu falava, nossa, essa pessoa é rica. Porque ela tem a colher de sorvete, significa que ela come sorvete muito. Então, assim, coisas, sabe, na cabeça de criança. Até que eu cresci e entendi que pra você ter um Natal mágico, pra você viver experiências maravilhosas, não tem a riqueza como pré-requisito, sabe? Você consegue criar memórias lindas, memórias afetivas, coisas bonitas mesmo, mesmo você não tendo muito dinheiro. Claro que você vai precisar de alguma verba pra isso, até porque pra fazer alguma coisa hoje em dia sem dinheiro é quase impossível. E eu disse quase impossível, né? Porque o meu primeiro Natal, com as crianças, eu só pude comprar fruta. Mas eu fiz uma salada de fruta e a gente passou a noite todinha assistindo filme de Natal, aquele clima de Natal, entendeu? Mas eu não tinha muito, não tinha muito recurso e mesmo assim eu não deixei de fazer. Nesse vlog, mas eu quero mostrar pra vocês como transformar o dia 24, o Natal do dia 24 em 24 dias de Natal, sabe? Eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra criar memórias afetivas, pra criar, é pra mudar essa tradição, mudar esse costume, mesmo sem ter tanto recurso. Eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra modificar, né? Essa tradição, esses costumes que eu trago da minha família, que eu trago de toda uma geração. Eu quero mudar isso, transformar isso e eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, mesmo sem ter muito recurso, que vocês sabem que eu sou limitada sim, mas eu não sou limitada aqui. Eu não sou limitada aqui, sabe? Então eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso e eu quero muito inspirar vocês, principalmente se você tem criança, né? Eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer, pra você também reproduzir aí, pra gente fazer com que os nossos filhos cresçam lembrando de coisas boas do Natal, lembrando do cheiro do Natal, do clima de Natal que a gente vai fazer, a atmosfera do Natal, sabe? Pra que quando eles cresçam e eles criem suas próprias proles, eles reproduzam tudo que viveram contigo, né? E dos meus, tudo que viveram comigo com os filhos deles, né? Porque vai ser assim, inadmissível pra eles. Na cabeça deles vai ser inadmissível uma criança viver um Natal mágico como eles viveram. Então eu estou chamando vocês pra viver esse Natal comigo, né? Eu tô dando início aqui aos vlogmas. Os vlogmas lá fora, as pessoas costumam a fazer todos os dias até o dia 24, mas vocês sabem como é que é a minha vida, uma correria só. Eu queria muito conseguir, mas eu não vou, eu já sei que eu não vou. Então eu vou tentar postar no mínimo 5 vídeos, né? Na semana de segunda, sexta. E como é que vai funcionar os vídeos? Eu vou continuar a minha vida normal, minha rotina normal, meus vlogs normais, né? Vlogs de mercado e tudo mais. Mas vai mudar a atmosfera dos vídeos. Todos os dias eu vou fazer alguma coisa com as crianças sobre o Natal. Vocês vão ver, acompanhem, só acompanhem, porque vai estar muito legal, muito legal essa série de vídeos. Eu tenho certeza que quando, por mais que você não consiga fazer esse ano com seus filhos reproduzir o que eu vou mostrar, né? Mas ano que vem eu tenho certeza que você já vai ter uma noção de se programar pra um Natal, né? Eu acredito assim, ó, que quem assistir essa série de vlog, até quem não gosta de Natal, vai passar a gostar. Meu Deus, é muita promessa, né? Mas enfim, eu espero conseguir cumprir tudo, tudo isso daqui. Eu sei que eu botei muita expectativa, mas eu realmente, eu tô muito ansiosa. Eu tô muito feliz, eu tô muito editada. Eu espero muito que dê certo. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, tá? Não esquece, se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever pra receber os outros vídeos de vlog. Mas esse daqui é o primeiro vídeo da playlist. Então, salva essa playlist, coloca aí no favorito, eu não sei como. Porque toda vez que eu postar o vlog mais esse mês, vai direto pra essa playlist, tem mais uma chance pra você não perder. Tá bom? Eu espero muito, muito, muito que vocês estejam tão ansiosas quanto eu pro Natal. Espero muito que vocês gostem desses vlogs. E é isso. Te aguardo aqui amanhã. Beijo! Tchau, tchau!